Minha mãe não quer que eu vá Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Você é meu primeiro Eu vou falar pra todos Eu vou falar pra todos Só pra ver a madalena E ouvir tambor de bombo Lá na barra do jucu Só pra ver a madalena E ouvir tambor de bombo Lá na barra do jucu Oh madalena Madalena, madalena Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Oh madalena Olha fora Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você E meu pai Meu pai não quer que eu vá Na casada do meu amor Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Porque ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Porque ele se casou Oh madalena Madalena Canta minha mãe Olha fora Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você E eu vou lá, eu vou lá pra Vila Velha, direto pro Grajaú, só pra ver a Madalena, e ouvir o tambor de bombo, a Nambarra do Jucu. Só pra ver a Madalena, e ouvir o tambor de bombo, a Nambarra do Jucu, oh Madalena, 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 você também querendo. E eu vou lá pra todo mundo, vou lá pra todo mundo, o que eu quero é você. E eu vou lá pra todo mundo, o que eu quero é você.